Música Grande abraço pra você ligado na TV Semana E a gente está iniciando mais um programa Pra você com muita informação Nesta segunda, nesta segunda-feira Neste semana bastante movimentar Com muitas notícias no cenário esportivo O destaque pra vitória azul celeste do Cruzeiro O Cruzeiro cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro Pra Negredo, meu amigo André Devidamente ornamentado com a camisa azul celeste Com a bandeira personalizada Enfim, o Cruzeiro está nadando de braçada nesse brasileirão A gente vai destacar mais uma vitória celeste Hoje aqui no nosso programa Vamos falar também do empate do Atlético Mineiro O Galo empatou com o Bahia no sábado Jogou com o time misto Se preparando para a final da Recopa Sul-Americana E não conseguiu vencer lá no outro E a gente vai destacar hoje aqui no nosso programa Os demais resultados do Campeonato Brasileiro Com uma ênfase especial pra crise no Flamengo A situação está cada vez pior lá pelas bandas da Gábia O Flamengo me lembrou a seleção brasileira Foi golear, foi humilhar E a revolta da torcida está tão grande Que os torcedores estão chegando no extremo Quanto até de agredir jogadores Você vai saber por que envolver essa questão Assistindo ao nosso programa Desta segunda-feira E claro, a renovação Renovação entre aspas A renovação, suposta renovação Da seleção brasileira E agora tem o Dunga como seu novo Novo velho técnico da nossa seleção O Dunga será apresentado nesta terça-feira Como o novo comandante da seleção brasileira Conosco André, André Chalab Feliz da vida Satisfeito com o seu Cruzeiro Cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro E meu amigo Jorge Mendes Magalhães Tem que aturar, né Jorginho? O Cruzeiro está nadando de braçada Ele quer mostrar a bandeira pra mim Se tem que mostrar não é pra mim, não Se tem que mostrar é pros cruzeirenses Pra mim não vai adiantar nada, não Se tem que mostrar pra eles lá O Cruzeiro não vai adiantar nada O Cruzeiro não respondece Então te tampa, te opusca A imagem do Cruzeiro é a resposta Só tô querendo saber se vocês varreram o Mineirão lá Se tá bem limpinho Pra nós ir lá fazer uma festinha Quarta-feira Se os Maldinhos jogaram ontem aí Entrando com o time reserva lá Só pra divertir Vamos deixar pra falar do Cruzeiro do Atlético Na sequência do programa, né? E vamos destacar primeiro A seleção brasileira Como muitos já sabem, né? O Dunga é o novo técnico da seleção brasileira E será apresentado nesta terça-feira Aos 50 anos o treinador retorna Mais experiente Após a sua passagem pela seleção Em 2006 O comandante vai dar entrevista coletiva E vai inclusive amanhã Anunciar a sua nova comissão técnica Falar o que, Jorginho? Do Dunga na seleção A gente ficou a semana inteira Pedindo renovação Sugerindo o nome de técnico estrangeiro Confabulando sobre Algumas possibilidades Zico, Falcão, Leonardo, Júnior Aí vem o Dunga Quer dizer O que a gente pode comentar De uma situação dessa De uma escolha Como essa De um treinador ultrapassado também De um treinador desgastado Que não vai trazer nada de novo E nada de significativo, né? Vamos dizer assim Pro nosso futebol, Jorginho Ui, senhor É duro, tá, Léo Baião? É difícil, né, Léo? O Brasil já tomou de sete pra Alemanha Agora nós vamos tomar só de sete, né? Porque Dunga representa sete, né? Ele veio dos sete anões, né? Olha bem pra você ver É branca de neve Pra que você for arranjar esses sete anões Ainda tem um Dunga no meio ainda É duro, é duro Mas é a realidade, né, Léo? A gente que pensava que agora fosse haver Uma reformulação total na CBF No futebol brasileiro Essa expectativa aí cai por terra A partir do momento que a seleção Já traz pro seu meio, né? Um empresário, né? Do ramo de futebol, né? Aquele cara que trabalha direto, né? Em negociar atletas e valorizar atletas, né? Pro mundo Aí volta com o Dunga Que, em que pese ter até feito Em questões de estatísticas Ter feito um bom trabalho Na Copa, né? A passada O Dunga, ele é rejeitado sim Pelo seu mau humor Pela sua falta de carinho com o torcedor Pela sua falta de carinho com a imprensa Sua falta de carinho com os atletas É também de fechar com um grupo de atletas Abraçar com eles e não abrir mão também Você vê o exemplo que foi dado agora Aqui no Brasil pela Alemanha Não só jogou um belo futebol Como foi carinhoso com a imprensa Carinhoso com todos os brasileiros Agora nós voltamos agora Com o contrário disso tudo Um treinador que não tem como Ele não tem como inovar nada Porque ele não tem Nem time ele nunca treinou direito Uma vez só treinou internacional Não foi bem Então, treinou a seleção Nós já sabemos a forma de jogar da seleção Sobre o seu comando Quer dizer, não mostrou inovação nenhuma É uma incógnita Eu espero, você está entendendo Que nós, que somos contra Eu já sou contra de imediato Tudo que está acontecendo na CBF já Espero que isso Que calhe a nossa boca Porque calando a nossa boca Será bom para nós Mas eu não acredito Que nós vamos ficar calados não Porque é como uma péssima escolha Nós estamos retroagindo no tempo Para pior Bem para pior ainda E salve-se quem puder Fazer o que? Nem sei o que o André Tem para falar Porque é lamentável Falar o que, né André? Sobre o Dunga? Então peraí, me dá licença Vai colocar o esparadrapo Ele não quer nem falar Não quer nem falar Aí o galo, né? Aí deixa nele e joga para o Léo Baião Só pode ser Não tem como O homem não quer nem falar Ô, Jorginho Há quem diga Eu sei que você é um crítico ferrenho De números, né? Há quem diga que os números aumentam Jamais E se a gente analisar o Dunga Puro e simplesmente pelos números Até que não foi muito ruim Em sua primeira passagem Pela seleção como treinador O Dunga disputou 60 partidas Com 42 vitórias 12 empates E apenas 6 derrotas Conquistando a Copa América de 2007 Sobre a Argentina, inclusive Uma brilhante vitória por 3 a 0 A Copa das Confederações de 2009 Inclusive ficando em primeiro colocado Nas eliminatórias Que são números favoráveis Mas a gente não pode analisar os números Puro e simplesmente, né? É preciso que se analise também As circunstâncias Que se passaram As competições Para que a gente tenha aí Uma visão mais clara Do ocorrido Porque se a gente só olhar Só para o número Não foram tão ruins assim Mas chegou na Copa Perdeu Apresentou o futebol ruim Ganhou a Copa América em 2007 É verdade Jogou muito bem a final Mas chegou lá Entre Trâmpicos e Barrantes Teve que passar Por penas Contra o Uruguai Na semifinal Para decisão por penas É que aquele Doni As pessoas Certamente se recordam Se adiantou daqui Do lado de lá Do cenário Para defender E o juiz Deu o Pobregal E o Brasil Confrontou muita dificuldade Nessas competições Mas a imagem que fica É a imagem da decisão Exemplo da Copa Dos Confederações Do ano passado O Brasil ganhou sobre a Espanha E nós achávamos Que tínhamos uma seleção Capaz De disputar a Copa do Mundo Então, assim Pura e simplesmente Olhando os números São favoráveis Mas não é assim Que a gente analisa também Se fosse para olhar Os números Como você bem disse Pura e simplesmente Não deveria então Ter sido mandado embora Quando perdeu a Copa Deixava ele Certo? Deixava o Dunga quietinho lá Foi mandado embora Porque o trabalho Que ele apresentou Aí sim Fora números O trabalho Não foi o que O futebol brasileiro queria Era um trabalho De renovação De futebol De maneira de jogar De forma disciplinar Dos atletas Dentro de campo Acabar com aquela coisa De individualismo Ele não Ele monta assim Um punhado De brucutu Dentro do campo E vão descer O corrente Até penso Que tinha que ter Uma pitada de Dunga Nessa Copa Com aquele chororô Bonito e bem jogado Não O senhor condiz com a postura dele Forma alguma Nós queremos um treinador hoje Moderno Que busque Você está entendendo Fazer com que os jogadores brasileiros Que são tidos como os melhores do mundo Na questão individual Na parte técnica Na habilidade Essa coisa toda Que ele tire o máximo Desses jogadores Para fazer um futebol hoje moderno Um futebol qualificado E o futebol padronizado Onde todos os movimentos Onde todos jogam para o time Certo? Não quero ficar citando Muitos exemplos De outras seleções E de times Não Porque eu penso Que eles copiaram a gente Há bastante tempo atrás E hoje Estão superando A gente não consegue Se reencontrar Justamente Eles copiaram Se adequaram São bem preparados E a gente não consegue Se reencontrar A gente perdeu A originalidade Perdeu a identidade Perdeu a identidade Essa forma nova aí É que a gente tem que buscar Agora Quando se propõe A fazer uma renovação Mandou toda a comissão técnica Embora Manteve o galo Se mandou tudo embora Para que manter o galo? Quer dizer Já começa por aí Já é incompreensível Aí o cara Quem que é galo? Galo é o cara Que veio para a televisão E falou Que a busca do Brasil Agora de imediato A prioridade do Brasil É jogos olímpicos Ninguém está querendo saber Negócio de juvenil não Nós estamos preocupados Com a seleção principal Já não ganhou isso mesmo A gente está preocupada Com as eliminatórias Isso é essa que faz Nunca ganhou a medalha olímpica É Se ganhar, se perder A gente quer uma seleção Que seja uma seleção boa E que entre as competições Não somente para ser campeão Mas se for possível Pelo menos para honrar A nossa camisa E não desonrar Em vergonha o futebol brasileiro Como foi o caso Da seleção goleada Recentemente na Copa do Mundo Que mais parecia Um catadão Um amontoado em campo Do que propriamente Uma seleção Que inclusive Não treinava adequadamente Às vezes nem treinava Ficava lá Concentrada Na grande diplomata A gente quer uma seleção Que pelo menos seja respeitada Que não é o caso da atual Só espero, Léo, agora Que ele vai Ser apresentado oficialmente Na próxima terça-feira Agora E deve apresentar A comissão técnica Dele Só espero que ele não me venha Com o Jorginho também De novo não Porque aí eu calo Não me venha com o Jorginho De novo Só se for me sugerir Só se for me sugerir Só se for me sugerir Eu não aguento mais Você está entendendo? Não aguento mais Porque se nós temos Se nós deixamos de levar Naquela época Neymar Se deixou de levar Ganso Que estava na ponta dos cascos Se deixou de levar Adriano Que era um homem Que tinha todas as condições De fazer a diferença Naquela época Naquela época Para a seleção Não levou Porque eu sou Jorginho Que é religioso Fanático Para jogar na seleção Que ele está Tem que ser religioso Fanático Igual ele Não sou contra a religião Muito pelo contrário Sou a favor Mas tudo tem que ser De forma moderada E o senhor Jorginho É fanático Se o cara não tiver 3, 4, 5 Edição da Bíblia Não toma cafezinho Com ele E muito menos chá Então espero Que o senhor Jorginho Esteja de fora Não adianta ser religioso Fanático Não jogar nada O senhor pode até ser ateu Vai ter que jogar futebol Oh rapaz Não adianta Aí se esboar Aí não me falem Jorginho Porque aí eu fico Fico doido Estou doido Daqui a pouco Eu fico doido Se o senhor Jorginho Vai ser colocado Como membro Da comissão técnica Eu não sei Mas quem vai colocar Gente da panela dele Você não vai Não tenha dúvida disso Oh André Por favor Tira essa coisa aí Fala alguma coisa Desembucha Desembucha Fala alguma coisa Fala alguma coisa Se voltar o Jorginho Você cala Aí eu calo Vou ficar calado então Vamos para o segundo bloco Como é que está o tempo aí Rafinha Um minuto Então no segundo bloco Nós vamos falar Da rodada do campeonato brasileiro Cruzeiro cada vez mais lida Soprando na turma São Paulo São Paulo Coríntios Tropeçaram Inclusive Se viu na situação Mais confortável Na competição Vamos falar da crise No Flamengo Flamengo cada vez Mais afundado na crise Goleado ontem No sul do país Pela Internacional O André Sanz O André Sanz Foi agredido Por um torcedor ontem Em Porto Alegre Quando deixava o estádio O Neyfran já está balançando No carro Não poderia ser diferente E a gente vai destacar isso E muito mais Sobre a rodada de ontem E de sábado A rodada de final de semana Do campeonato brasileiro Na sequência Depois de intervalo Aqui no Semana Esportes Até já